Fala galera, bom dia a todos, uma ótima segunda-feira a todos e uma semana abençoada Se inscreva no canal galera, o sorteio já está rolando lá no meu Instagram DiegoLeonardo.gonçal e você precisa ser inscrito aqui no canal de fogo e me seguir lá no Instagram Então não deixa de participar, se inscreva no canal de fogo e faça parte dessa grande família A gente lá coloca vocês em grupo de WhatsApp, a gente coloca vocês em grupo de WhatsApp também do Botafogo Então não deixa de participar, que a gente sempre fala muito sobre o Botafogo lá no meu Instagram E você pode ganhar também uma camisa oficial E outra também é o cenário, cenário sexta-feira, até sexta-feira vai estar show de bola Então você que gosta de muito Botafogo, você vai ver um cenário sempre levando as cores do Botafogo Sempre honrando as cores do Botafogo e a gente também quer fazer uma super live de comemoração do cenário novo Então conto com vocês aí para se inscrever no canal e também concorrer a camisa oficial do Botafogo Lá no meu Instagram, DiegoLeonardo.gonçal Vamos anotizar de hoje? Ontem o Benjamin Bach foi lá e tentou zoar o Jefferson, que o Fox Sports botou Será que o Jefferson é o melhor goleiro da década? E ele botou o Benjamin Bach. Sério isso? Aí o Jefferson, como um cara de postura, como um cara íntegro, como um profissional Que honrou essa trajetória, não só no Botafogo e nos clubes que passaram Mas principalmente no Botafogo, que chegou numa Copa do Mundo Foi titular de uma Copa América Então a história do Jefferson é riquíssima e o Benjamin Bach botou Sério isso Então aí o Jefferson muito bem foi lá e respondeu E é assim que tem que ser É assim que tem que ser Por isso que a marca Botafogo está nesse caos que está hoje Porque esses presidentes não falam Eles ficam em silêncio Eles ficam quietos Eles não falam nada E o Jefferson honrando o manto, honrando a camisa que vestiu Foi lá e rebateu esse jornalista Que só vive por entretenimento Ele só vive por reality show Não é por causa do conhecimento dele É porque as bobeiras que ele fala O Edilson, o Edilson Capetinha Está lá na Band Falando um monte de abobrinha Por quê? Porque vende Ele trouxe, falou no programa lá do Neto Que ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo e Messi Porque ele tinha ganhado uma Copa do Mundo que nem jogou Quem jogou a Copa de 2002 foi o Ronaldo Rivaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká Eu não lembro de ter visto o Edilson Capetinha Se entrou, entrou um jogo ou outro ali Mas um jogo que já estava decidido Então ele disse por ter uma Copa do Mundo Ele é melhor do que Messi, Cristiano Ronaldo Então hoje o jornalista está assim Ele sabe que esquema tático, falar bonito Não está mais adiantando Então ele quer fazer o quê? Quer se promover nas costas de outra pessoa Então o Jefferson foi muito bem Um caráter gigantesco Mais ídolo do Botafogo Ele vai se tornando Porque quando você quer rebate esse jornalista Você acaba que você vai mostrando para ele O que significa o Botafogo E ter respeito para o profissional O principal é você ter respeito pelo profissional E coisa que a Fox Sports não vem tendo há muito tempo Ele já saiu de lá Mas ele está ainda no SBT Então esse cara ainda roda o mercado Porque a gente sabe como funciona o meio da televisão E outra notícia que também é muito importante Saiu lá do Rio Grande do Sul Um jornalista de lá Disse que o Luiz Fernando está voltando Para o Botafogo O Grêmio não vai exercer o direito de compra Só veio Pagou um milhão Para tirar ele do Botafogo Mais nada né Tipo assim Só veio prejudicar o Botafogo E vai devolver Não sabe se na primeira ou na segunda divisão Então é isso daí Palma para o Nelson Mufarrete A gente vai trazer um vídeo do Nelson Mufarrete Que ele se arrepende né Agora se arrepende 3 de janeiro 4 de janeiro Não dá né Agora que é para se arrepender Como acabou seu mandato Não dá para se arrepender agora né Aí é muito mole Então você teve várias oportunidades De assumir o Botafogo para si E não fez Por quê? Por medo Por pé atrás Por ser omisso Então a gente infelizmente Está vivendo essa situação que está hoje Por sua culpa Não só por sua culpa Mas você por ser presidente Tem uma parcela muito maior Porque você é o carro-chefe Você tem que tomar A conta Tem que somar para si A responsabilidade do Botafogo Não colocar nas mãos de outras pessoas Como você fez Largando o Botafogo Na mão do comitê de futebol O que é fraco né O que é fraco E você sabe muito bem disso Então é isso galera Muitas informações Muitas novidades Qualquer novidade do Botafogo A gente volta Valeu Se inscreve lá no meu Instagram E até o próximo vídeo Abraço